Está na hora do... Préculo de Pedro! Bora, gente, para que eu dê a comida da vovó hoje? Olha aí, ó, uma de cara, tá? Me ajuda, esconde aí, pessoal. Ó, pudizinho. Ó, primeiro, gente, primeiro, vou pegar a que eu mais gosto, tá? Pudizinho, trunfado de uva, irmão, de morango, não. Chocolate meio amargo, não. Essa aqui só de meio amargo, não. O que eu mais gosto, pessoal, começar, tá? Ó, até aqui, tá bom? Manda de cara. Me ajuda, esconde aí, pessoal. A que eu mais gosto aqui, ó. Essa aqui, o trunfado de uva verde, não tem que dar... Ah, quebra o doce, sabe, com azedinha, ficou gostoso. Olha aí, pessoal, olha aí. Pegar só um pouquinho, não tem? Um pouquinho para não estravagar muito. Só um pouquinho. Para encher a cubinha e ela ouvir, ela ouvir. Um pouquinho de casa, sabe? Não, o que é que está fazendo aí, peraí? Ó, vozinha, para que perda, vozinha. Um pouquinho de casa, para propaganda, propaganda. Vai encher isso aqui. É só um pouquinho de casa, vó. Calma, senhora, essa, essa coisa de fruta aqui, ó. Essa sobremesa aqui, é para fazer as fotos? Não é para te comer. Vou explicar para a senhora. Peraí, peraí. Vamos explicar, olha só, olha só. Vó, vó, o pessoal gosta de ver, vozinha, a gente experimentando para ver se é bom. Não vai que eles acham que é ruim, vó. Ah, eu vou botar tudo mexida para os clientes? Não, mas é um pouquinho de casa só. Não, 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 não. O que vai notar, vó? Não, 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 não. Não, não, não. Não fica só um pontinho para ter aqui, ó. Não, não, não. Olha aí. Só tem aqui, vó. Olha a colher, a senhora que não está em dia. Só tem aqui, eu quero botar um pontinho para a vozinha. Não, não, não. Já deu, perninha. Isso aí dá para experimentar. É um bloco de pedreira, vó. Vai estragar a filmagem, vózinha. Pedreira, então, isso aqui. Um pouquinho, um pouquinho de casa só tem aqui, vó. Isso aqui não é empreendedor, não. Isso aqui é de mulosidade mesmo. Ô, vó, estragou a filmagem, pessoal. Não, estragou não. Isso aqui é para os clientes com medo, não está vendo? Ah, sem graça.